Jaqueline Mendonça chegando aqui comigo no Balanço Gera, um homem se passou por cliente para fazer um limpa na loja, ou seja, aconteceu de novo, Jaque. De novo, agora na Morada do Sol, aqui na Avenida Mangalô. O que que acontece? Nós estamos aqui, né, nessa loja de eletrônicos, onde aquele rapaz, um senhor muito mal intencionado, ficou aqui, né? Enquanto a atendente atende outras pessoas, ele ficava de um lado, ia pro outro, mexia aqui, aí depois ele mexia aqui, ficava. Passando aquela sensação de tranquilidade, de que tava dando tudo certo aí, né? E num deslize, ele colocou algumas caixinhas de som embaixo da roupa e celular também e foi embora. Um prejuízo de mais de mil reais. E o dono tá aqui, indignado com a situação, porque tava atendendo outras pessoas, difícil trabalhar, difícil ganhar dinheiro. E vem esse moleque, pá, leva de boa e vai embora. E até agora nada, né? Até agora nada, né? A gente, mesmo com a imagem, a gente notificou a polícia, fizemos a ocorrência, mas até agora nada. Nada de resposta, sem saber quem é. E pra piorar, ele é conhecido de todo mundo aqui, né? Não no sentido de amizade, né? Sim, é conhecido. Já fez outros delitos aqui no próprio shopping, já deu calote em muita gente. Ele é conhecido, sim. Muita gente conhece. E na imagem, tá fácil de identificar, as características estão bem claras aí. Vocês querem, então, que ele seja identificado pela polícia? Ele, né? Com certeza. Queremos que ele seja identificado e que ele pague pelo que ele fez, né? O que ele levou aqui mesmo? Ele levou duas caixas de som e um aparelho celular. Mais de mil reais? Mais de mil reais. Mais de mil reais de prejuízo. Ele aprontou aqui na galeria também, né? Fez outras vítimas. Já aprontou. Ele já deu golpe do troco, né? Na lanchonete. Já deu golpe no próprio dono do shopping, quando ele prestou um serviço pro shopping. Já é um rapaz que tem dado muito problema aqui na região. Pois é. Aqui foi a vitrina onde ele abriu? Foi a vitrina. Ele se sentiu à vontade aqui, né? Foi enganando aqui a vendedora. E no deslize que ela virava as costas, ele já ia colocando o produto dentro da roupa, né? Ele ia abrindo aqui e ia colocando o produto. E as caixinhas eram iguais àquela? São. Era um modelo igual esse aqui. Teve um outro modelinho diferente e o celular que ele pegou. Então, se você, meu amigo, minha amiga, conhece esse homem, né? Às vezes tem um familiar aí. Os familiares são bons pra entregar os bandidos, né? E os vizinhos também. Então, se você sabe quem é esse homem, entrega aí pra polícia através do 190 da Polícia Militar, o 97 da Polícia Civil, porque ele tem que pagar o que ele pegou, né? Com certeza. É isso que a gente quer. Pode até levar, mas paga, né? Seria bom. Tem que pagar. Nem que peça um desconto, mas pode pagar. Eita, nós. A oportunidade tá aí, viu, moço? Tem que pagar a sua dívida, que o pessoal aqui não quer ficar com prejuízo não, viu, Lóares? Pois é, se você reconhece o camarada aí, ó, aquela imagem, dá pra você ver o 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, ou o 190, que é o telefone da Polícia Militar. Cara de pau demais, né? É isso aí, né? E? Obrigado.